Elemento Terra, a sua importância e correlações. Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e hoje nós falaremos sobre o quarto vídeo da série 5 elementos, que é o elemento terra. Se você perdeu algum vídeo anterior, pause e assista e depois retorne a este. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é só clicar lá no inscreva-se e ao lado do sininho, assim você receberá todos os vídeos em primeira mão. Terra é o solo onde pisamos, de onde retiramos toda a nossa força, é a base, é o nosso sustento, é a Mãe Terra. Nesta fase, a energia está estável e centrada para iniciar o movimento no próximo ciclo. Terra em nós também está no centro, que é o nosso estômago, baço, pâncreas, a glândula timo, que é a responsável pelo sistema imunológico, assim como os lábios, a boca e tudo aquilo que está relacionado como nutrir. A emoção do elemento terra é a preocupação, por isso que todas as vezes que nós temos algum desafio, algo novo, a tendência qual é? Comer, comer. E normalmente é o sabor doce, que é o do elemento terra. Uma pessoa que está em harmonia em terra, parece que ela está bem aonde quer que ela esteja, como se ela estivesse sempre em casa, por quê? Ela está no controle do seu corpo e da sua mente, ou seja, no controle das emoções. A simpatia, que é uma característica de se relacionar bem com as pessoas, também faz parte do do elemento terra. Mas você conhece aquelas pessoas muito críticas, muito exigentes, consigo e também com os outros? Conhece alguma pessoa que adora ser o centro das atenções e só quer falar sobre ela? Pois é, também conheço. Essa pessoa provavelmente está com desequilíbrio no elemento terra. Elemento terra, a cor é amarelo e o fator climático é o úmido. E a estação é o final do verão. Aí vocês vão me perguntar, final do verão, Cris, que estação é essa? Os chineses verificaram que ao final de cada estação, os 18 últimos dias, eles eram diferentes. É como se nós tivéssemos as quatro estações no único dia. Vocês já verificaram isso, né? E como manter o equilíbrio em terra? Para manter o equilíbrio em terra, é através do comer. Mas devemos comer com moderação, porque senão nós vamos ficar desequilibrados e com problemas com a balança. Terra também adora a natureza. Nós que moramos nas grandes cidades, é quase impossível ter uma horta. Mas, você pode ter uma plantinha. Então, cultive uma planta. Também, se você puder caminhar nos parques, isso é excelente, porque você vai ativar a oxigenação e a circulação sanguínea. Se possível, praticar exercícios físicos. É óbvio. O exercício que você gosta. E o mais importante, faça uma lista dos seus valores e das suas necessidades essenciais. E se preocupe somente com aquilo que importa. Tendo uma vida mais leve. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente. E até o nosso próximo vídeo. Até mais!